Então falando sobre cores, aqui na interface do ZBrush você tem a opção de mudar todas as cores que existem aqui. O ZBrush também já permite que você selecione algumas cores pré-definidas. Você tem acesso aqui na parte superior a essas cores aqui nesses tracinhos. Você clicando para qualquer lado você consegue ver o que o ZBrush tem de cores já pré-setadas. Se você gostar de alguma dessas cores, você pode vir aqui na opção Preference e Config. E dentro de Config você tem Store Config para você salvar essa interface para quando o ZBrush reiniciar. Então, toda vez que você tiver que alterar algo na interface, utiliza esse botão para conseguir guardar essas configurações. E para você colocar cores no ZBrush, para você mudar as cores do ZBrush, você pode vir aqui em Preference. Tem uma aba chamada iColors. E aqui dentro ficam todas as cores da interface. Botões, ícones, a própria interface em si, o background. E para facilitar o uso disso aqui, eu vou jogar para a esquerda aqui. Então você abre o Preference, segura na setinha e arrasta. Agora, essas cores aqui, é importante saber que o ZBrush funciona com um gradiente. Tudo aqui no ZBrush tem um gradiente, não é só uma cor lisa. Você não consegue ver o gradiente porque as duas cores estão iguais. Então, por exemplo, se você pegar uma outra configuração de cor, por exemplo, vamos escolher alguma outra aqui. Aí você vai perceber que, por exemplo, os botões tem uma parte mais clara e uma parte mais escura. E isso se aplica a tudo. Tanto nesses botões, aqui, nesses ícones aqui. A própria interface, uma parte aqui é diferente do que essa outra parte de baixo. É que você não consegue ver porque as cores estão sentadas iguais. Então, começando com o fundo da interface, que está esse cinza meio chumbo. Para a gente mudar essa cor, a gente vai ter que usar essas duas cores aqui. Chamada Main. Então, se você pega essa cor, clica e arrasta, você começa a selecionar alguma outra cor da interface. Você pode escolher qualquer cor. E quando você soltar o mouse, aí essa cor vai ser selecionada. Aqui eu vou colocar um roxinho aqui, bem de leve. Então, clicou e arrasta. Só para a gente mudar um pouquinho o tom. Agora você percebe as duas cores, né? Tem a cor da parte de cima e da parte de baixo. E essa próxima cor aqui seria referente à parte de baixo. Então, vou pegar um azul agora. Novamente. Clicou e arrastou para selecionar. Beleza. Então, aqui você vê que em cima está mais roxo, né? A parte de baixo está mais azul. E você pode controlar também esse gradiente aqui. Então, se você quiser controlar ele, você vem aqui embaixo. Aí você tem aqui o Shading. Tudo que é referente a Shading aqui, nessas quatro linhas, nessas quatro curvas aqui, é referente à cor de gradiente. Então, o background da interface vai vir aqui esse Tray Shading. E você vê que ele já tem uma configuração, né? Mas vamos resetar ele aqui, por exemplo. E aí você consegue, ó, controlar se é mais rosa ou mais azul, né? Ou até mesmo, se você colocar dois pontinhos, é clicando e arrastando, você define se ele é mais hard, né? Ou mais soft. Além dessas configurações aqui na tela, você tem aqui embaixo, que você pode controlar também a altura do gradiente. E se você quiser retirar esses pontinhos, você clica nele e arrasta fora da tela. Se você clicar nele, você vê que ele é um... Ele é smooth, né? A curva dele faz esse... Esse... Dá um... Tipo um bezier, né? Pra quem mexe com o vetor, assim. Tem um bezier aqui. E se você quiser deixar ela hard, pra ele ficar uma curva bem seca, é só você jogar pra fora da tela, segurando o mouse e arrastar novamente pra aqui dentro. Agora você vê, tá vendo, ó? Que tá mais... Mais dura essa curva. Comparada com se a gente adiciona a outra aqui, ó. E que ele forma aqui uma curva diferente dessa ponta aqui. Então pra deletar, arrasta pra fora. Pra deixar ele mais hard, você joga pra fora e volta pra dentro. E se você fizer isso ao contrário, né, ó. Então... Aqui ele tá hard. Fui pra fora e voltei. Voltou a ficar soft. Fui pra fora e voltei. Agora voltou a ficar hard. Então, essa shading aqui, né? Essas curvas, você consegue controlar o gradiente do fundo. E não só, né, o gradiente do fundo. Você pode controlar também os botões. Então, os botões seriam essa cor aqui de baixo. Aí você tem, né? A mesma coisa. Clica no botão. Se curando o mouse, você arrasta. Você pode selecionar uma cor aí pro botão. Vamos botar um verdinho. A cor de baixo é essa cor seguinte. Então, vamos colocar aqui um amarelo. E nessas cores tá bem fina, né? Vamos botar um azulzinho em cima. Um roxinho. Isso aqui tá beleza. E você pode controlar também a cor da letra, né? Da fonte, dos botões. Então, por exemplo, aqui tá preta. Porque é quando o botão não tá selecionado. E aqui seria a cor da letra. Assim, se você segurar e arrastar. Vamos colocar uma cor branca. E a cor, quando ele tá clicado, né? Por exemplo, quando eu cliquei aqui, ele fica cinza escuro. Tá vendo? Que é referente a essa cor aqui. Então, agora, vamos mudar essa cor aqui e colocar um amarelão. Bem visível, tá? Agora, se eu clicar, ele vai ficar amarelo ali. E essa configuração seria pra todos os botões, né? Então, tudo que mudou a cor aqui seria botões. Só que o ZBrush, ele tem dois tipos de botões. Por exemplo, ele tem aqui esse botão de... Seria um botão mesmo, né? De você... Como se ele fosse um botão. E você aperta ele pra ele ficar... Com a informação de pressionado, né? E tem também os botões que chamam-se Switch. Que seria botões de troca. Que eles já são ali como se fossem pressionados. E quando você clica neles, é como se eles entrassem aqui pra dentro. Como se você apertasse e eles viessem pra dentro. Então, tem os botões e o Switch. Por exemplo, você percebe que no Switch, você tem uma sombra aqui, ó. Tá vendo essa sombra aqui? Então, por exemplo, aqui, ó. Ele tá como se ele estivesse na altura da interface. Correto? E se eu apertar ele, é como se ele estivesse entrado ali pra dentro. Então, ele estaria ativo porque aqui ele tem essa sombra, né? E você pode controlar essa cor também. Então, aqui embaixo, você tem a opção do Switch. Que tá um laranjinha, né? Vamos mudar essa cor, então. Vou pegar... Como se ele estivesse pressionado. Eu vou considerar, então, que é a cor da interface. Aqui. Seria a mesma, só que um pouquinho mais escuro. Vamos botar um tomzinho mais escuro aqui. Também o laranjinha. E agora vai ser a mesma cor da interface. Só que um pouquinho mais escuro. Vou tentar uma outra cor aqui. Um pouquinho mais escuro. Pá. Beleza. Então, agora, ó. Você vê que parece que ele já tá com a ideia mais... É, indo pra dentro ali, né? E essa sombra, você consegue controlar também. Por exemplo, aqui embaixo. Você tem a opção do Switch. Que seria o nome do botão. E o Switch Shadow. E aí, seria como se fosse uma opacidade, né? Então, se eu mudar aqui, você vê que ele vai ficar mais opaco. Ou ele vai aparecer mais. Vai ficar mais transparente. A sombra, né? É isso aí. Aí, pra você saber, às vezes, o que que é, né? Cada botão. Você pode segurar o nome, o mouse em cima. Ele aparece aqui embaixo. É, pra você o que que seria esse... Esse botão, né? Aqui, Main, Background, Color. Aí, você tem a cor 2, né? Que seria o do outro gradiente. Aí, o Push Button. Que seria o botão de apertar. Aí, botão pressionado. Botão texto. Botão texto pressionado. E assim em diante. Pra cada coisa, você tem um nome aí. É, aqui embaixo fica uma barrinha de opacidade. Se você não quiser cor no botão, você pode deixar zero. E quando você coloca zero, você percebe que os botões agora, eles tem como se fosse um brilho, né? Um highlight aqui em cima. É, vamos mudar aqui, ó. Vou deixar o botão passado do botão zero. E agora, a cor aqui tá brilhando, né? Tem um brilhinho ali em cima. Aqui, nas cores, você tem esse botão aqui, ó. Que seria... Aqui em cima. Highlight. Ele tá escrito assim, né? Highlight. Elite. Seria, né? Uma abreviação. Pra High. Ups. Highlight. Highlight. É... Só que, esse brilho aqui, né? Esse Highlight, ele não é referente a você mudar a cor desse brilho. Mas sim, tá vendo que quando eu passo o mouse em cima do botão, ele tem uma borda, né? Que seria uma borda de seleção ali. E isso chama-se Highlight. Então, se eu mudar essa cor aqui, vamos colocar isso em rosa. Ó, agora ela ficou rosa. E como a gente muda esse brilho? Na parte de cima, porque entra em ícone. Então, esse Icon Frame, ele serve pra você mudar a cor ali do brilho do botão. Não seria a sombra, seria realmente o brilho. Então, vamos mudar essa cor aqui, colocar uma corzinha branquinha mesmo. E aqui, nesse Highlight da borda, vamos deixar um azulzinho. Mais legal. Uma outra coisa que você pode mudar as cores também, seriam esses ícones aqui. Até esses ícones aqui do lado direito, né? Esses ícones são a próxima linha aqui. Se eu pegar nesse primeiro e modificar, a mesma coisa vai acontecer ali referente aos gradientes. Tudo é gradiente. Vou pegar duas cores aqui. Até a letra, né? Então, a letra tá cinza. Você pode pegar a letra e botar uma outra cor. Então, azul. E a letra pressionada, né? Quando você aperta o botão. Então, vamos colocar aqui uma letra branca. Também é a mesma coisa. Você tem opacidade. Pode controlar. E a próxima linha seria esse SL, que é referente a Slider. Os Sliders são esses botões aqui, que ele considera como um botão, né? Então, você não tá vendo a cor dele aqui. Porque ele tá pegando a cor da subpaleta, do submenu, que seria essa cor de fundo. Mas quando você pressiona ele, ele muda pra cinza. E essa seria essa cor aqui. Então, se a gente colocar uma cor laranja, amarela aqui, e pressionar, agora ele fica amarelo. E a mesma coisa, a referência aqui na cor azul. Então, amarela e azul agora. As letras, né? Também, ó. Elas estão brancas. Você pode mudar aqui pra outra cor, né? Só que aí você tá vendo que tá mudando todas as cores. Então, tudo que é botão aqui de submenu, né? Ele tá considerando que seria essa letra do Slider Button. Vou colocar um branquinho aqui. Não tem muita coisa, né? Cinzinha, tá bom. E quando você pressiona aqui, a letra ficar branca, você pode escolher uma outra cor aqui. Agora ela ficou rosa. Opa! Aqui eu peguei no ícone. Não era esse que eu queria? Ah, era esse sim. Tá certo, tá certo. E aí, o restante, cara, é referente aos menus aqui. Vamos tentar mudar a cor dos menus, que seriam esses caras aqui, quando você abre o menu. Ele não é interface, né? Você pode escolher uma cor específica. Funciona da mesma coisa. Então, aqui embaixo você tem as paletas, que seriam os menus. Então, a paleta, vamos mudar uma cor amarela. E toda hora que você mudar a cor, você tem que vir aqui e selecionar, né? Então, você sempre tem que ficar conferindo essa cor. Não tem como você ficar sempre visível. Porque se você puxar ele para as laterais, ele vai pegar a cor transparente aqui do fundo. Cor 2. Vamos botar um rosinha também. Olha lá. Agora aqui mudou. E a mesma coisa funciona também aqui embaixo, né? Então, você tem a paleta. Ela já vem configurada com uma cor. Você pode dar um reset. Quando você seleciona, agora a cor está mais distribuída. Se você modificar aqui, agora a cor amarela tem menos e a cor rosa tem mais. A subpaleta, que seria o submenu. Por exemplo, se você tem esse menu aqui, dentro dele tem outros menus aqui. Então, você pode abrir, ele vai estar com a cor antiga, com a cor cinza. E esses menus aqui, o submenu, sim, você consegue conferir ela aqui direto nesse painel. Porque isso aqui é uma subpaleta, você vê que ela está, esse cinza bem escuro, né? Que seria a cor padrão. Então, se você vier aqui na subpaleta e modificar a cor, você já vai ver que já vai começar a mexer aqui a cor de fundo, né? Então, vamos botar um laranja, um verde. Aí você tem a cor. E a mesma coisa, ó, subpaleta, shading. Aí você pode mexer também nessa cor aqui na subpaleta. Beleza. Além de todas essas cores aqui, né? O ideal também é você testar e ver onde é que... Clicar e arrastar e ver onde é que está mudando as cores, né? Por exemplo, essa aqui é a borda. E aí você vai descobrindo também o que significa cada botão, né? Caso você tenha alguma dúvida a mais, assim. Outro botão também que fica um pouco escondido seria esse drag e drop. Esse drag e drop, no caso, ele fica aqui nessa aba, na aba tools, né? Quando você está trabalhando aqui com alguns modelos e você precisa mover eles aqui dentro da subtoon. Então, se você clica e arrasta, você percebe que tem uma setinha, né? Essa setinha está azul. E é daí que vem essa cor aqui. Então, se eu mudar ela para vermelho e tentar modificar aqui, ó, agora ela está vermelha também. Então, esse drag e drop é referente a essa função aqui. Aqui na parte de baixo, deixa eu até deletar esses modelos que não tem para que ficar aqui. Aqui na parte de baixo da interface, desse menu, você tem algumas opções, né? A gente já viu algumas, mas só explicando aqui o que seria essas funções, né? Essas primeiras três funções aqui, três sliders, servem para você modificar as configurações do menu. Você percebe que ele tem uma transparência, ele tem uma sombra, tá vendo? Ele tem também uma borda e você consegue aqui colocar opacidade zero, né? Então, se você põe o zero, quando você vai abrir ele não tem cor, ele tem opacidade. Mesma coisa com a borda, né? Que seria o frame, colocar zero, aí ele não tem aqui mais a borda, tá vendo? Aqui vai ficar no branco aqui do lado e a mesma coisa sombra. Se você retirar, ele vai ficar sem nenhum tipo de sombra. Só que aí você viu que ele ficou muito chapadão aqui, né? Ele tá um quadradão bem feio. Isso é porque se você não colocar nada, o ZBrush não vai conseguir mostrar nada. E ele precisa entender, né? Ter alguma coisa aqui para ele renderizar, né? Para ele mostrar para você o menu. Então, se você quiser colocar um, né? Um pouquinho só, ele já vai ficar bem fraquinho. Então, colocar um aqui, acho que é a melhor coisa assim. Se você não quiser nada de menu mesmo, coloca um que ele já vai ficar bem fraquinho. Se você colocar zero, ele vai ficar um pouco estranho, né? E não é muito legal. Se você quiser tirar sombra, coloca um, pelo menos aqui, em alguma outra coisa, né? Que já vai ajudar também. Vai ficar quase desequilibrante. Subpaleta é a mesma coisa. Porque quando você abrir o menu, né? Aí você tem aqui dentro a subpaleta e ela tem uma cor. Se você quiser retirar a mesma função aqui do menu. Então, vamos deixar a subpaleta com 1 de opacidade, 0 de sombra na borda, 0 de sombra na sombra. Então, agora ela está quase toda transparente. E isso você pode fazer com tudo, né? Com os ícones, né? Aqui seria o título, né? Do ícone. Vamos deixar zero. O highlight, que seria esse brilhozinho. Tá vendo aqui em cima do botão tem um brilho. Também a sombra, né? Vamos deixar tudo zero. Vamos deixar o menu totalmente transparente. Só que aí, ó. Ele já começou a ficar muito flat, né? Isso aqui lembra bastante os ícones do Windows 10, né? Tá tudo quadradão. Vamos colocar pelo menos um aqui pra ele tirar esse flat ali. Esse quick menu seria referente a opções que você tem em menu rápido, como o botão direito, né? Se você deixar zero aqui, por exemplo, esse botão direito, você vê que ele não tem nenhuma cor mais aparecendo, né? Embaixo você tem dialog e window, que seria quando você recebe mensagens no ZBrush. Então, você consegue controlar a opacidade dessas mensagens. Quick Info. Quando você coloca o mouse, você percebe que aparece essa janelinha de informações aqui, né? E não só ela também, mas quando você seleciona a tecla Ctrl, né? Aí você tem aqui essas informações rápidas. Então, isso seria referente aos Quick Info. São informações rápidas. Se eu colocar zero, apertar Ctrl, você vê que ela vai ficar chapadona, igual os outros botões. E se eu colocar o máximo, ela vai ficar bem chamativa. Aqui abaixo você tem Disable Items Opacity, que significa itens que estão desativados. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse botão que está desativado. Se eu colocar aqui no 2D e-mail, você vê que vários botões vão ficar desativados, né? Então, seria a opacidade desses botões. Se você colocar zero aqui, eles vão desaparecer da tela. Então, tudo que está desativado, desaparece. Você consegue controlar a quantidade de opacidade desses botões. Embaixo seria o Highlight, né? Que a gente viu mais cedo. O que está em cima dos botões, né? Como os botões aqui estão sem opacidade, deixa eu colocar a opacidade novamente. E aí o Highlight seria a seleção deles. Então, deixa eu colocar... Deixa eu voltar os botões como estavam. Aí agora, quando você põe o mouse em cima dos botões, né? Porque você tem o Highlight, aí aqui você controla a opacidade. E você tem aqui embaixo os botões de título. Então, seriam esses botões aqui na parte superior, né? Então, ele também consegue controlar a opacidade deles. Aqui abaixo você tem as opções de Shade, né? Que seriam os gradientes, que a gente já viu antes. Aqui abaixo você tem uma cor geral. Então, aqui seria o gradiente, né? Como que ele iria funcionar de modo geral, não por item. Você vê que quando eu mudo, ele muda todos os gradientes da tela. E também o contraste. Se você quiser menos cores ou mais cores, seria o contraste. Embaixo tem as cores gerais. Então, você pode fazer aí um balanço de cores. Para tentar deixar a interface de uma cor única, né? Ou aumentar a intensidade dessas cores. E aqui embaixo você tem esse botão Apply. Que quando você coloca os ajustes, né? Eles estão zerados. Por exemplo, se eu zerar eles aqui. Aí ele vai ficar desativado, tá vendo? Você não consegue aplicar. Então, esse Apply é referente a esses ajustes de cores. Se você quiser mudar as cores, né? De uma forma geral. Aí é importante que você dê o Apply. Senão, talvez, você pode perder esses ajustes. Então, você deu o Apply aqui. Aí a cor aqui vai ser tudo resetada, né? Ele vai voltar para zero. E, bom, referente às cores, seria essa paleta, né? Seriam essas formas, né? De você modificar as cores. Caso você termine aí as suas cores e queira salvar. É importante você vir aqui em Preference. Config. E aí você tem Store Config e Save UI. O Store Config, ele serve para você salvar as configurações. E o ZBrush abrir elas novamente quando ele for reiniciado. Se você não dá esse Store, ele vai voltar na configuração padrão quando você reiniciar. E Save UI é para você salvar aí a UI caso você precise abrir o ZBrush em outro momento, né? Reinstalar, você pode guardar essas configurações. Bom, basicamente é isso. E qualquer dúvida aí, manda aí nos comentários para a gente conseguir responder. E é isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.